Ai meu Deus, eu acordei aqui e o mundo tá um desastre. Ué, mas quem é esse cara? Oi? Gother? Ué? Mas você não estava na Onlet? O que você tá fazendo aqui no YouTube? Rapaz, eu também não sei. Eu só entrei nesse mapa aqui e tá tudo muito feio. Ah, pois é, gente. Meu primeiro vídeo no YouTube com um grande amigo meu, o Gother Joga, que pra quem me conhece da Onlet Arcade sabe... Tem que falar mais alto. E sério, cara, eu tô muito feliz de, tipo, a gente voltar à ativa, né, Gother? Sim, já faz um tempo que eu não trazia vídeos no canal e também o Dixon não trazia. Bom, mas como vocês viram no título, é, a cada 5 minutos a textura vai melhorando e, caraca, hein, essa aqui é a pior de todas. Parece que foi feita no pente. O que? A galinha? Vamos ver a galinha. A galinha é só branco, não tem nem textura. É puro branco. Vamos pegar a madeira. Vamos pegar a madeira. Né, esse tronco aí também. E eu vou te falar, essa terra aqui, sabe o que tá me lembrando? O que? Hora de aventura. Beleza, faz aí, Craft Tabor. Eu sou a picareta. Picareta? Eu sou a picareta. Vixe, é uma espada ao contrário, literalmente. É, ué. Nossa, e o que que é isso aqui em cima da Craft Tabor? É um robô isso aqui? O que que é isso aqui? Lembrando, gente, agora a gente vai começar uma nova saga agora. Tipo, uma hora a gente vai postar vídeos aqui no meu canal, uma hora a gente vai postar vídeos lá no canal dele, que por acaso tá aqui na descrição. Nossos perfis da Onlet Arcade também estarão aqui. Nos seguem lá, se vocês quiserem ver umas lives assim de vez em quando. Te me desculpem por estar sem a minha facecam, que vocês sabem que eu sempre uso. Mas é que ultimamente eu tô tendo alguns problemas, então... É, acho que não tem problema eu ficar assim. Não! Meu Deus, Dixon, olha isso aqui. Ah, eu tô com medo. Essa é a pedra. Ai, que pedra. Ai, eu tô com medo. Ah! Essa é a pedra. Meu Deus. Essa é a desirite. Olha a diferença da pedra. Essa é a desirite. É, seu áudio travou um pouco, mas essa é a desirite. É, vamos pegar algumas pedras. Então, é. Mas o problema é que essa textura é tão nova que eu não sei nem como é que é o carvão. Ai, meu Deus. Ó aqui, ó. Ó, ó. O que que é isso aqui? Ok, ok, ok. Nossa, você tá muito longe. Ah, não. É só um andesarte com coisa. Ué. Ué. É um bloco de pedra com formigas. Gente, me mata aqui porque eu tô quase morrendo de fome. Nossa. E é verdade, hein. Nossa barrinha de carne agora virou uma barrinha de maçã. Agora vamos matar pra comer. Vamos matar. Vamos continuar, então. Eu também. É, qualquer coisa a gente encontra um ao outro. Vamos ver agora coisas que mudaram que a gente percebeu. Vamos ver como é que tá as coisas. Ah, madeira... É, bom. Não tá a coisa mais bonita do mundo, mas... É. Vamos ver uma coisa que eu quero muito ver. Sabe uma coisa que eu quero muito achar? O quê? Vila. Não me diga. Eu morri de queda. Você morreu de queda. Ah, tava pegando o Andesart e achando que era pedra. Dá esses carvão que você tem aí, porque daí eu já faço... Ah, claro. Aproveita e leva os meus ferros, ó. Você tem... É... Madeira? Madeira, tenho. Dá madeira aí que bem acabou. Pega aí. Aí. É, a Craft Table... Eu não vi ela ainda nessa texture. Aqui, ó. Como é que ela tá? Coloca ela aqui. E saiu aquele... Aquela máquina que tinha aqui em cima dela. Coloca os ferros aí, então. A vergonha acesa. Aí. Coloca... Vou colocar meu carvão também. Vamos deixar eles assando e vamos pegar mais. Depois a gente revisa armaduras e... Coisa. É, tá bom. Ai... Olha só que besteira eu quase fiz. Meu Deus, olha a aranha. Olha a aranha. Olha a aranha. Que aranha. Nossa, que aranha bizarra. Ela tá marrom. A Cobblestone aqui na lava, só que ela nem fundo tem. Ô, Creeper. Acha que eu tô brincando? Cadê? Nossa, ele é só verde. Joga aí na lava. Aí. Nossa. Ele é um verde puro. Tá escondido. Aquele... Achalote. Exalote. Oxalote. Lápis azul. Ninguém se importa. Saquei, saquei, saquei. Parece um... Não sei, uma asinha de frango. Ah lá, um oshawote. Só que dessa vez verde. Socorro. Nossa senhora. Olha como essa texture tá bonita agora. Meu Deus. Que texture... Olha a língua. Vamos lá, então. Bora! Hora do show, pô. Olha os pillars. Olha os pillars. Eles dominaram a vila inteira. Bora, vambora, vambora. Atrás de você. Vem. Vem, vem, vem. É você que eu quero. É você que eu quero. Caramba, tem um monte aqui dentro. Vamos pegar as coisas deles. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos atacar juntos, não separados. Nossa, ele é muito forte. Sabe qual é a pior parte? O machado, ele quebra a armadura. Ih, rapaz. Ah, é mais uma invasão. Acho que é isso aqui. Se prepara, se prepara. Aqui. Aqui? Nossa! O tourão. Tem que bater de longe, eu sei. É, eu sei, eu sei. Bater ele afastando, bater ele afastando. Boa, boa, boa. Vamos matar ele, vamos matar ele. E morreu. Difícil, já morreu. Bota só um. Tá, tá bem. Vamos lá, vamos lá. Só mais um e a gente vai se tornar os heróis da vila. Duas horas depois. Mata, mata, mata. Ah, e o invocador. Sério? Você não viu que eles são droppando coisa encantada? Eu vi, eu vi. Só porque ele conseguiu uma boatinha. Droga, os invocadores são chatos. Aquele ali, ó. Ah, invocador. Cuidado que ele droppa jacarés do chão. Tá na lá? Pega isso aí, ó. Nossa, ainda bem que tá chovendo. Pega o tourão, pega o tourão. Pega o tourão. Pega, sai fora. Mata. Dois mil anos depois. Pega isso aí, ó. Aê. Que que é isso aqui mesmo? É Heroes of Tiver. É, heróis da vila. Agora olha só o que eu vou fazer, ó. Eu vou limpar o meu inventário. Olha só que da hora. Onde é que eu uso? Ali, ó. Nossa. Bom, boa noite. Agora eu vou é dormir. Até. Eu vou me aventurar com o meu cavalo poder barço. Vai se aventurar com o seu cavalo? Aventuras aí com o seu cavalo. E eu vou dormir. Boa noite. Boa noite.